Música Em 12 de novembro de 1991, a ditadura indonésia iria mostrar em Dili, uma vez mais, a sua verdadeira face. Após uma missa na igreja de Motael, centenas de manifestantes dirigiram-se ao cemitério de Santa Cruz, no centro da cidade, em rumagem à campa de Sebastião Gomes, que tinha sido morto dias antes pelos indonésios. Protestavam contra a ocupação do território. Batu em cemitério, depois de enabar, começa a ser a viva, a manifestação é a viva, viva Xanana, viva Timor-Leste, viva o bispo Carlos, né, roto. Depois, Sr. Gregório, a roca-bola na irmã Joana e na Bé, irmã Joana e na Bé. Então, se a babola, a américa lá em São Paulo, ainda primeiro, né, a musmãe na, a irmã Joana, agora dirige na oração. Então, a babola começa a dirige, a babola, na o carro microfônico, né, a babola, colega, tuto, tu, mano, maia, e tal, a batalte lá, e funamba, e tani a Bé, irmão Sebastião, roto. Depois de roca-bola, tani a Bé, a alfa-bola está. No meio do caminho houve distúrbios, né, provocações dos indígenas. Elas sabem, se deixar a manifestação andar, isto é uma derrota para elas. Então, tendo a provocar para poderem ter o argumento para poderem matar, né. Não, 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 não. Não, 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 não. Quem figures decidemere o trelo óbvio, né? Nós encontramos por weddingas de bulk dentro do meio 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 do me. Segerme para as hostes de agora, Não, 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 não. Mais de 200 jovens timorenses, desarmados, foram mortos pelas balas do exército de Soarto. Só a coragem do jornalista inglês, com o posadónimo Max Thal, que filmava em Dilley para o canal de televisão britânico Yorkshire TV e conseguiu passar para o exterior estas terríveis imagens, permitiu dar a conhecer ao mundo o que aconteceu. Na sequência do massacre de Santa Cruz, a causa timorense ganha uma força acrescida na cena internacional. E a Indonésia é como que empurrada para uma situação defensiva. Portugal ganhou argumentos acrescidos para incomodar, digamos assim, nos fóruns internacionais em Indonésia, denunciando a invasão e a violação dos direitos humanos e apresentando as imagens terríveis do massacre no cemitério de Santa Cruz. Era preciso, decididamente, trazer para a opinião pública mundial a questão de Timor-Leste. Foi então que em Portugal um jovem, Rui Marques, que à época dirigia uma revista de estudantes, a Fórum Estudante, tomou uma decisão que viria a ter influência no evoluir dos acontecimentos em Timor-Leste. Com a inspiração do que tinha acontecido noutros cenários mundiais, na Checoslováquia, na China, onde jovens estudantes tinham tido um papel muito importante para grandes transformações sociais, inspirados pelo modelo do Greenpeace, onde uma intervenção pacífica, mas com imenso impacto mediático no mar, pudesse chamar a atenção das televisões e dos jornais para uma determinada causa, a equipa da Fórum Estudante, foi construindo aos poucos esse conceito, que acima de tudo visava dar um contributo para que Timor-Leste nunca mais fosse esquecido até ao dia em que pudesse conhecer a liberdade. Todos nós da equipa já trabalhávamos há muito tempo com o Rui e, portanto, conhecíamos os seus métodos e a sua criatividade. E não nos espantámos nada quando ele nos convocou para uma reunião às sete da manhã, era o usual e estávamos todos na sala de reuniões da Fórum Estudante à espera de falar sobre os temas da revista e, afinal, ele propõe-nos o que é que nós achávamos de levarmos um barco a Timor para chamar a atenção dos mídia para esta questão. Desatarmos todos a rir à gargalhada e ele, que também se riu, começou a dar-nos os argumentos do porquê e a defender a sua ideia. E aí passámos da gargalhada ao cada vez mais sério e foi a partir desse dia que começámos a trabalhar afincadamente e levámos o projeto para a frente cheio de entusiasmo e cheio de medo também porque era uma loucura o que estávamos a fazer. A missão do Lusitânia Expresso, quando foi apresentada pelo Rui Marques e pela equipa do Fórum Estudante, que eu começou para NUMEL em termos de iniciativas que eu procurava fomentar no âmbito da Cedaria de Estado da Juventude, porque era algo que estava a sensibilizar os portugueses, estava a apaixonar os jovens e era uma missão de grande nobreza e de grande ousadia, juntando um ingrediente de aventura, de preparação política sensível e daí o apoio que tentei dar desde a primeira hora. O conceito da missão Paz em Timor era relativamente simples. Procurar reunir jovens estudantes de todo o mundo para que numa ação pacífica, num navio, fossem até Timor colocar uma coroa de flores no cemitério de Santa Cruz. Mas montar uma operação destas para um grupo de jovens estudantes não era tarefa fácil. Muitos obstáculos estavam pela nossa frente. O primeiro era desde logo encontrar um navio. E um dia, por acaso, ao passar na doca de Alcântara, vejo um navio, já com arte de estar parado há algum tempo, com o nome Lusitânia Expresso. Que grande nome para um navio para a missão Paz em Timor. Depois de vários contactos com a companhia proprietária, de se terem reunido os meios necessários, o Lusitânia Expresso transformou-se numa das bandeiras da missão Paz em Timor. Das muitas dificuldades que a missão enfrentou, a questão financeira era talvez a maior. Era necessário reunir meios financeiros, não só para pagar o navio, mas também para pagar a viagem dos estudantes que partiam de Lisboa, reunindo-se de vários pontos do mundo, até Darwin, porque o Lusitânia Expresso foi à frente, e o resto da comitiva juntava-se só em Darwin. Dia 29 de janeiro de 1992. Passados 78 dias sobre o massacre de Santa Cruz, o ferryboat Lusitânia Expresso, feito para navegar noutras águas, parte de Lisboa rumo a Darwin, na costa norte da Austrália, com 15 tripulantes a bordo. Um navio construído em 1964, sem mequilha, portanto com pouca estabilidade, sem piloto automático, com um comprimento de 64 metros e com um motor que lhe permitia uma velocidade máxima de apenas 14 milhas. Uma longa e arriscada viagem, que levaria o Lusitânia Expresso a percorrer mais de 17 mil quilómetros, até ao seu destino. Quando cheguei ao navio, tínhamos feito um planeamento de viagem, que seria por Singapura, mas esse planeamento de viagem era um bocadinho para enganar os indonésios, porque o que nós iríamos fazer era fazer viagem, mas mais pelo sul. Fizemos uma afinação de radiogoniómetro e agulhas, fizemos um ponto de partida e seguimos para o canal Suez. Na Argélia, o navio teve que meter de capa, porque o vento era muito forte de proa, ainda tivemos um dia de capa, até chegar a Porto de Saido. Em Porto de Saido fundiámos, à espera de fazermos o comboio para atravessar o Suez. Estava muito mau tempo, meteve-se a areia muito grande, o navio teve vários problemas a nível de visibilidade e chegámos a encalhar por cima de um pipeline. Entretanto, no Mar Brumano começámos a apanhar temperaturas de água do mar a volta dos 30 a 32 graus. O ar-condicionado, que estava programado para ter uma temperatura média de 25 graus, começou a criar grandes problemas. chegámos a Colombo. De Colombo seguimos, depois, direitos a Christmas Island para meter água e combustível e seguimos para Darwin. A violência exercida sobre os timorenses durava há já 16 anos. No dia 7 de dezembro de 1975, forças militares indonésias invadiram Timor-Leste, entrando em Dili. Nesse dia, de madrugada, ouvimos a passagem de vários aviões e percebíamos que os aviões saíam paracadistas. Começaram a ouvir-se logo muitos tiros em Dili. Viemos aqui à varanda do seminário e eu vi 25 barcos indonésios e umas três grandes barcaças das quais saíam tanques anfíbios. E quando saíam, já disparavam e os morteiros vinham cair aqui muito perto, neste vale onde está o seminário Nosso Senhor de Fátima. Começou um tiroteio terrível, parte a parte, porque os Valentil impediam que a Indonésia pudesse subir pela colina. Vivemos momentos de grande angústia, sobretudo quando no dia 13 de dezembro o seminário foi bombardeado. Nem a Igreja Católica foi poupada. O papel da Igreja, em defesa do povo timorense, reforçou-se com a visita do Papa João Paulo II, em outubro de 1989, legitimando, de alguma forma, as reivindicações timorenses pelo respeito dos direitos humanos e até pelo direito à autodeterminação do território. As manifestações reclamando a autodeterminação e a independência indonesa começou com a vinda de João Paulo II. Primeira demoração, e o povo ganhou coragem. Jovem sobre tudo. Depois da missa, realizamos uma manifestação perante a mídia que estava presente para dizer que o povo de Timor-Leste quer a sua autodeterminação e independência. E aí o mundo viu a nossa luta. As forças de ocupação indonésias procediam, juntamente com as milícias locais, ao genocídio metódico do povo timorense. Eu creio que em 75 até 80 estavam cerca de 60 mil homens aqui em Timor, dos terramos das Forças Armadas, juntamente com a polícia, juntamente com forças paramilitares, juntamente com dezenas e dezenas de funcionários. Havia quase 5 indoneses para o Timor-Leste. E a população de Timor, que em 1974 era de 600 mil habitantes, em 1980 era 400 mil habitantes. 200 mil foram eliminados. Os timorenses que se opunham à integração na Indonésia eram presos, torturados e muitos deles mortos. Nós estamos aqui na prisão da comarca, uma antiga prisão, no tempo colonial português, e foi ocupado depois pelos indoneses e foi transformado numa prisão para os prisioneiros políticos. Muitos dos meus contorrenos passaram por aqui, alguns desapareceram, outros foram torturados. Há celas com 6 metros quadrados e estavam ali encarcerados mais de 50 pessoas numa cela. Portugal reclamava há anos nos fóruns internacionais o direito sobre a administração do território, reconhecido, aliás, pelas Nações Unidas. Mas a situação era difícil. A Indonésia era uma potência militar regional, com relações de interesse mútuo com algumas potências mundiais e com voz importante no movimento dos países não alinhados. A guerrilha continuava a lutar, duramente. Xanana Gusmão, Ma Uno, Conis Santana e Taur Matan Ruak, entre outros, eram os seus principais rostos no terreno. Na vertente diplomática, Ramos Horta, Mário Alcatiri e José Luís Guterres desdobravam-se em esforços pelo reconhecimento internacional do direito do povo de Timor à autodeterminação e à independência. E Portugal era o primeiro aliado desta reivindicação. Ir a Timor é agora uma prioridade da política portuguesa. Havia uma certa tendência para o esquecimento por parte da comunidade internacional da questão de Timor-Leste. O assunto estava colocado nas Nações Unidas sobre os auspícios do secretário-geral, mas o tempo ia passando e a Indonésia interessava-lhe essa situação. Em 1992, levámos os nossos parceiros a pressionar a Indonésia, impedindo acordos que se queriam realizar entre a União Europeia e a Indonésia. Portugal procurou tirar partido da sua pertença à União Europeia e, em particular, tirar partido da presidência portuguesa do Conselho das Comunidades Europeias. Temos a felicidade de termos tido Portugal ao nosso lado porque foram lutas de vários anos de sucessivos ministros de negócios estrangeiros, presidentes da República, primeiros ministros. Eles sempre tiveram a questão de molestia no coração. Em 1975, quando a Indonésia invadiu o Timor, Portugal, na altura potência administrante, na impossibilidade de resistir militarmente aqui em Timor, Portugal apresentou a queixa ao Conselho de Segurança para exigir a retirada das forças de ocupação em Timor-Leste e essa resolução do Conselho de Segurança em 12 de dezembro de 1975 foi extremamente importante. Todo esse processo mantém a legalidade do nosso lado. A Austrália não queria conflitos com a Indonésia e a sua posição oficial era de reconhecimento da integração do Timor-Leste nesse país. As manifestações de apoio à causa de Timor eram habitualmente reprimidas pelas forças policiais. Nos Estados Unidos da América, a opinião pública aumentava a crítica ao ditador indonésio Suarto, seu antigo aliado na luta contra a expansão do comunismo no Extremo Oriente. Em fins de setembro de 1975, a Fretiline assegura o controle dos centros urbanos mais importantes e da Fretiline. Já nem há pergoada ligação ao movimento comunista internacional da Fretiline, partido que tinha declarado unilateralmente a independência do território em 28 de novembro de 1975, disfarçava o crescente mal-estar e o embaraço de alguns dos habituais aliados da Indonésia. Portugal não reconhece nenhuma destas proclamações. A viagem do Lusitânio Expresso tinha sido planeada com minúcia, mas faltava, porém, assegurar a ida até à Austrália dos participantes na missão Paz em Timor. A missão Paz em Timor mobilizou as associações de estudantes. Houve esta capacidade da juventude de se entregar a uma causa e eu acho que isso foi muito marcante na vida dos dirigentes associativos da altura que se aperceberam do grande entusiasmo e empenho da juventude em participar em algo que pudesse ter uma consequência positiva para todos aqueles que sofriam em Timor-Leste. A Associação Académica de Coimbra e inúmeras pessoas da nossa equipa participaram na angariação de fundos. Foi, de facto, extraordinária a mobilização da própria população no apoio a esta missão. Portugal, nessa altura, negociava com a Indonésia no quadro das Nações Unidas um eventual referendo e, portanto, não faria nenhum sentido que se soubesse publicamente do apoio do governo português a uma missão do tipo da missão paz em Timor. Era, nessa altura, o primeiro-ministro o professor Cavaco Silva, o secretário de Estado da Juventude do Dr. Nuno Ribeiro da Silva, que era o nosso interlocutor privilegiado. Teve que ser um apoio o mais discreto possível e essas foram, inclusivamente, ordens que vieram do primeiro-ministro ao mais alto nível. Teve que se encontrar outras formas e, apesar da missão ter sido muito rigorosa nas suas contas, havia necessidade de mais algum dinheiro porque imagina-se o que é ter um barco durante semanas alugado, uma tripulação durante semanas no navio e todos os gastos com combustível e com logística que a missão implicava. No dia em que toda a comitiva se preparava para partir de Lisboa, já estavam aqui reunidos os estudantes que tinham vindo de todo o mundo para participar na missão Paz em Timor, estando a partida programada para as 19 horas desse dia, não tínhamos os bilhetes porque não tínhamos dinheiro. E, às 4 horas da tarde, fomos a Belém, recebidos pelo Presidente da República, o Tomário Soares fazendo uma despedida formal, muito simpática e eu desceio os bilhetes. Às 6 horas da tarde, o Dr. Nuno Ribeiro da Silva telefona-me e diz Rui não conseguiu os bilhetes. Agora, esse momento foi um momento que nos caiu verdadeiramente de coração aos pés. Como explicar a toda a comitiva aos timorenses que tinham preparado uma grande festa de despedida do grupo da missão Paz em Timor, aos jornalistas que afinal não íamos. E, em determinada altura, recebo um telefonema do diretor do Expresso. É verdade que um grupo de empresários do Norte salvou a missão? Eu não tinha, até essa altura, nenhuma notícia quanto a esse facto. Mas percebi que haveria ali o princípio da resolução da história. Realmente, uns minutos depois, Nuno Ribeiro da Silva telefona-me e diz-me que o Primeiro-Ministro autorizou que fossem emitidos os bilhetes para a vossa viagem. Que o Primeiro-Ministro, Cavaco Silva, tinha determinado que esta era já uma questão nacional e, portanto, não se podia deixar cair a missão Paz em Timor, embora se mantivesse em segredo absoluto o apoio do governo português. Ora, no dia seguinte, há um meio-dia conferência de imprensa em que anunciámos que a partida de toda a comitiva iria acontecer nessa tarde para dar. como é que a imprensa em Portugal via este acontecimento? Aquilo era um tema irresistível para uma agenda mediática, porque era de atualidade, obviamente, e de uma atualidade dramática. Aquilo tinha sido uma espécie de acordar de um turpor da opinião pública portuguesa que, de repente, um dia, à hora de almoço, lembro-me muito bem, tinha visto na RTP2 imagens de jovens a rezarem a Ave Maria em português enquanto se ouviam gritos. E foi também o momento a partir do qual um conjunto de jovens decidem ir lá, ao sítio onde estão enterrados alguns dos mortos, outros nunca mais apareceram, os seus corpos, por uma coroa de flores. É alguma coisa de desafiador entrar em timor. Estão reunidos, portanto, todos os ingredientes para que nós no Jornal Público e a Generalidade dos Meios de Comunicação em Portugal comecemos a trabalhar no sentido de ver de que forma vamos acompanhar este acontecimento nas suas diferentes vertentes. Isto, de facto, não era uma guerra do pacífico contra o bélico, só era mostrar ao mundo, através da comunicação social, através do meu trabalho como jornalista na altura e de todos os meus colegas, que alguma coisa estava a ser feita. Desde o princípio me pareceu que tinha um lado de quichotesco. O que era preciso era exatamente esse espírito. Porquê? Para mostrar ao mundo o que estava a passar e falar-se de um assunto para não cair na conversa da real política. quatro dias de viagem onde passámos por Madrid, Roma, Bangkok, Sydney e, finalmente, Dhabi. Os participantes da missão Paz em Timor tinham finalmente chegado à Austrália. 120 pessoas, na sua grande maioria estudantes, oriundos de 23 países, mas também figuras públicas mediáticas, como um ex-presidente da República Portuguesa. Rui Marques tinha convidado o general Ramalho Ianes a integrar a missão, pois que o seu prestígio seria uma mais-valia para a mesma. Ele convidou-me e eu senti-me tentado de imediato a aceitar. Mas pedi algum tempo para refletir e eu próprio percebi que não tinha outra hipótese que não fosse aceitar porque tinha falado muito sobre Timor, tinha dito que Timor era para Portugal um problema político, obviamente, mas era sobretudo um problema ético-histórico e que Portugal tinha que assumir todas as suas responsabilidades. Entre os participantes, Genevieve Apelton, uma jovem canadiana, ia registrando para a posteridade os diversos momentos da viagem. Eu estava 21 anos quando ouvi sobre a missão de Timor-Piace pela FEDERATION de estudantes. Eles disse que os organizadores procuram para alguém para fazer uma documentação sobre a missão e que eram estudantes e jornalistas chegando no voto. Eu estava em segunda-year universidade tomando film produção em Rioson em Toronto e eu voluntariado para fazer essa documentação. Essa missão foi diferente do que qualquer oportunidade que eu tenha sido apresentado de fazer algo muito significativo para ajudar as pessoas. O Lusitana Expresso tinha-se atrasado uma semana. Em Darwin, enquanto se aguardava a sua chegada, aproveitava-se o tempo para divulgar a missão. Sucediam-se os contactos com a imprensa. Outro aspecto importante era o do envolvimento dos vários grupos de timorenses refugiados na Austrália. O acolhimento da comunidade timorenses foi fantástico. Muito caloroso, mas ainda marcado pelas divisões internas entre setores ligados ao DT e setores ligados à Fertiline. Mas o grande problema era a coesão do grupo. Isso era muito acentuado pela pressão externa. As embaixadas na Austrália dos países participantes da missão começaram a enviar os seus representantes para pressionar os membros da missão a não entrarem no Lusitana Expresso. Os jornais e televisões australianos faziam uma campanha persistente com notícias fantasiosas, como por exemplo que o Lusitana Expresso era uma iniciativa suicida que se faria desplodir à frente dos navios indonésios para culpar a indonésia ou ainda as dúvidas naturais de um grupo de 120 pessoas que não se conhece sobre qual a verdadeira agenda dos líderes da missão Paz em Timor. E há um momento crítico dessa missão. Um momento em que reunimos todos os membros e lhes dizemos reflitam-se querem ou não entrar no Lusitana e façam-no em total liberdade. Algumas horas depois reunimos de novo o grupo e foi um momento extraordinário. Vê-los a cada um dos membros começar a levantar-se para entregar a sua declaração como queria estar no Lusitana Expresso foi um dos momentos inesquecíveis desta missão Paz em Timor. Finalmente o Lusitana Expresso tinha chegado. Viva! 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 E rapidamente fez-se ao mar de Timor no dia 9 de março de 1992. Mas é bom dar o contexto do que era a vida dentro do Lusitana Expresso. Lusitana Expresso não tinha camarotes durante o dia e a noite. Os membros da missão Paz em Timor estavam no convés e nas salas mas sem condições mínimas de alojamento. E fomos navegando com calma embora aqui ou além com alguns momentos de tensão com alguns aviões indonésios que nos começavam a sobrevoar aviões claramente de observação mas com muito bom ambiente dentro do Lusitana Expresso e na noite seguinte começam a surgir alguns pontos no radar. Minutos depois esses pontos vinham colocar-se ao nosso lado. E de um lado e de outro dos Atan Expresso duas fragatas indonésias sem qualquer comunicação acompanhar o Lusitana Expresso até às águas de Timor. O momento mais difícil da missão estava agora para vir. Qual seria a reação da Indonésia? Brutal como tinha sido ao longo do tempo em Timor? O risco era muito grande. No Lusitana Expresso seguiam jornalistas gente da rádio e da televisão de vários países. as principais rádios e os principais jornais nacionais a rádio e televisão portuguesa e órgãos de informação como a americana CNN davam o evoluir dos acontecimentos. E em Timor-Leste como era vista esta ousadia esta provocação à ditadura indonésia? Soubemos através de várias fontes rádio sobretudo eu estava em Manatuta todas as manhãs sempre a olhar para o mar ver se chegava ou não chegava excitadíssimo a população cada um a querer saber como é que se virá ou não onde é que vem parar foi um momento importante importantíssimo mesmo porque sensibilizou o mundo sensibilizou os timorenses sobretudo no plano interno os timorenses para eles era o fim da guerra. Quando se deu a notícia da entrada do barco muita gente não acreditava eu próprio estava hesitante como é possível e contra todas as expectativas o barco apreciou umas 4 ou 5 vezes na televisão no noticiário eu via nas pessoas uma admiração um sentido de consolo de alegria mas claro que inseria uma coisa apagada não manifestar publicamente como foi a nossa reação ficamos admirados admirados nos dias como como é que ousam ver de lá até aqui os nossos quadrantes é uma aventura tudo e qualquer iniciativa que viesse a dar uma chega àquelas chamas que estavam permanentes mas precisavam de mais de mais fulgor tudo o quanto nos dizia respeito tudo o quanto dizia respeito à luta tinha uma dimensão enorme nas montanhas e nas praias de Timor a aventura do Lusiten Expresso era seguida com ansiedade todo o povo de Timor preferia que o barco do Lusiten Expresso entrasse em Timor mas como os indoneses não aceitavam naquela entrada então controlaram toda a área marítima de Timor Leste nós queríamos que o problema de Timor fosse levantado pelo barco do Lusiten Expresso para o estrangeiro a fim de que o problema de Timor Leste seja resolvido pela ONU renavam nos participantes da missão dois sentimentos contraditórios a convicção de que iriam chegar a Dili e a de que os indonésios não o iriam permitir e quando chegamos às águas de Timor temos já não só duas fragatas ao nosso lado mas temos mais duas à nossa ferro além dos aviões os helicópteros iam sobrevoando o Lusiten Expresso mas há um momento em que as duas fragatas indonésias se cruzam à nossa frente e estabelecem pela primeira vez contacto com o comandante do navio se a Lusitana tivesse continuado a navegar em direção aos navios de guerra estaria a assumir uma atitude hostil o que face à lei do mar o navio de guerra tem legitimidade de se defender o comandante de uma forma muito sensata decidiu não colocar em risco nenhuma vida dos que estavam dentro do Lusitana Expresso e no momento em que se coloca esse bloqueio em conversa com o comandante do navio eu peço-lhe que ele pare ali ele hesita e acaba por aceder ao meu pedido e diz às fragatas indonésias que estamos com uma avaria nas máquinas e são os balões negros e ficamos ali parados e chega o momento decisivo a verdadeira metáfora do drama de Timor que é um navio da paz rodeado da marinha de guerra nós demos aos nossos leitores não apenas a reportagem do Rui Cardoso Martins mas uma espécie de flagrantes do que se estava a passar nos tais outros palcos do acontecimento e assim demos informação de Lisboa de Bruxelas e num inesperado Paris tinha morrido a pintora Vieira da Silva Mário Soares então Presidente da República tinha-se deslocado a Paris naquela noite estava a jantar no Palácio do Eliseu com o seu amigo Mitterrand e há uma fonte nossa que nos conta que grafada sim grafada não alguém lhe ia dizer o que é que estava a passar no mar de Timor por outro lado soubemos que havia um piquete de serviço no Ministério dos Gostos Estrangeiros para informar o nosso Ministro dos Gostos Estrangeiros João de Deus Pinheiro que estava nesse momento num hotel em Bruxelas onde já era de noite mas também se estava a saber no nosso Ministério da Defesa onde havia um outro piquete que estava constantemente a monitorar o diálogo que estava a estabelecer-se entre o Lusitânia Expresso e a Marinha de Guerra Indonésia Eu tinha uma comunicação satélite na minha casa exatamente para não ater num escritório do governo e acompanhei o contacto e as negociações no momento em que o Lusitânia Expresso foi interceptado pelos navios de guerra em Indonésia com o Ministro da Defesa no outro telefone muito preocupado a saber o que é acontecendo e também a passar a mensagem que nunca se sabe como é que uma ditadura reage quando é acusada e devíamos tentar evitar dar aso a qualquer tipo de disparate que os indonésios que os indonésios foram surgiram surgiram alguns contratempos que nós não tínhamos previsto o Lusitânia Expresso estava à deriva ou seja cada vez que rodava alguns graus perdia as comunicações e ao perder as comunicações perdia a ligação com o mundo não tínhamos por exemplo possibilidade de transmissão de sinal de vídeo em direto a partir do Lusitânia foi um dos grandes bloqueios que a Austrália de uma forma muito organizada nos fez ou seja não houve uma empresa que alugasse recursos para a transmissão de vídeo a partir do Lusitânia Expresso e esse facto de perdermos as comunicações bloqueava muito a nossa ação aliás em Portugal em determinada altura se estabeleceu o pânico porque caíam as ligações do Lusitânia Expresso e as pessoas não sabiam o que é que estava a acontecer algumas horas depois os jornalistas de televisão vêm ter comigo e colocam uma seguinte questão está a haver estes helicópteros está a haver aqueles navios os indonésios estão a fazer as imagens da missão Paz em Timor e vão contar a história e o mundo pelo seu ponto de vista se nós não conseguirmos recuar rápido até um ponto onde um helicóptero possa vir buscar as cassetes dentro do Lusitânia Expresso nós não teremos a nossa história para contar e sou eu que tomo a decisão em determinado momento de voltar quando mais tarde vimos as imagens percebemos por exemplo que as imagens iniciais que os indonésios colocaram em toda a rede internacional de televisões eram imagens onde não se viam os navios indonésios onde só se via a Lusitânia Expresso a dar a volta como se por si só tivesse decidido voltar para trás A grande esperança sentida por todos à partida de Lisboa e de Darwin seguiu-se a frustração e o desespero por não ser possível concretizar plenamente a missão Paz em Timor Quando se tornou claro que nós não podíamos continuar que nós não podíamos chegar em Dili nós of course todos desvastados Esse foi todo o purpose da jornada 1.5 milhão foi gastado Os organizadores da missão estavam risco seus trabalhos em Portugal E nós voltávamos todos para trás com um coração partido com muita tristeza lançamos uma coroa de flor para o mar com a mensagem de que o mar de Timor levará esta coroa de flor até Timor Lutamos até ao fim Demos um abraço a poucos quilómetros de todos os timoreses que estão a vir Hoje é o primeiro dia da nova missão E o que teria acontecido se o Lusitânio Expresso tem chegado a Dili Naturalmente se tivesse entrado seria uma alegria tremenda Para o povo de Timor era uma oportunidade para mostrar que não queremos a integração se não a independência e a pátria e a morte era a palavra que soava nessa luna e mobilizava as pessoas Apesar de não ter chegado a Dili a missão Paz em Timor foi um novo alento para o povo timorense violentado ao longo de 17 anos O Lusitânio Expresso levou mais de um mês a percorrer vários oceanos para chegar a Timor-Leste Durante este mês foi sempre notícia e todos foram acompanhando a chamar a atenção do mundo Acho que marcou na história como sendo mais um elemento importante em todo o processo o processo global da libertação de Timor-Leste Foi um ato de solidariedade da parte de gente portuguesa em especial do antigo presidente Ianas Realmente o êxito dessa viagem foi maior pela repressão dos indonésios do que se eles lá tivessem ido por um ramo de flores mas foi uma ideia muito generosa muito interessante e pacifista A missão Paz em Timor teve um grande impacto mediático as imagens do Itano Expresso percorreram o mundo e dessa forma contribuiu para a batalha que Portugal travava na frente diplomática O navio foi impedido de entrar nas águas de Timor-Leste mas Portugal fez então um protesto veemente nas Nações Unidas porque a Indonésia não tinha jurisdição sobre as águas de Timor Foi mais uma ação de que nós tirámos partido para pressionar a Indonésia a aceitar as negociações para a autodeterminação do povo de Timor-Leste Depois do massacre de Santa Cruz era preciso não deixar o mundo esquecer então teve impacto enorme na Austrália pela Europa fora pelo mundo fora porque já era época da CNN a CNN acompanhou a bordo vários outros canais de televisão sobretudo australianos e foi sem dúvida alguma um acto de coragem e que contribuiu imenso para progressos na nossa luta diplomática Luzidane Espresso tornou-se uma arma para a nossa campanha no exterior Timor na altura teve uma cobertura enorme em todo o mundo e com isto tudo ajudou-nos a conseguir a nossa independência Em Portugal os meios de comunicação social deram ampla cobertura ao caso e a opinião pública seguiu-o com enorme interesse Em 1994 eu visitei oficialmente os Estados Unidos e numa reunião que tive com o presidente Bill Clinton dado que ele se ia deslocar a Jakarta para participar numa reunião da APEC insisti com ele para que pressionasse as autoridades indonésias para uma solução da questão de Timor na sequência dessa visita o presidente Bill Clinton ofereceu uma recepção e no discurso que ele produziu a certo momento ele a propósito de Timor fez uma declaração de acordo com aquilo que era a posição portuguesa foi para mim uma enorme satisfação e essa declaração de Bill Clinton em outubro de 1994 marca a alteração da posição norte-americana em relação à questão de Timor com Xanana Gusmão preso em Sipinang na Indonésia desde novembro de 1992 a atribuição do Prémio Nobel da Paz em 1996 a José Ramos Horta e ao Bispo Dom Ximénes Belo iria trazer de novo para a imprensa internacional a questão timorense seis anos após a viagem do Lusitano Expresso cai finalmente o ditador Soarto após 31 anos de poder autoritário a queda de Soarto possibilitou aos indonésios uma reviravolta na sua posição essa reviravolta consistiu na admissão do princípio da independência eu estava nos Estados Unidos nessa altura o governo português muito empenhado em levar a cabo negociações para um estatuto de autonomia mas o estatuto de autonomia em que nós não antecipávamos o resultado final o que nós queríamos era a independência a indonésia por sua vez existia na integração mas o que é certo é que a admissão pelo presidente ABB do princípio da independência promulgou completamente inúteis essas conversações a partir desse momento havia que promover um referendo e isso realizou-se e foi uma operação notável das Nações Unidas com um resultado esmagadoramente a favor da independência Este resultado originou uma nova fase de extrema violência desencadeada pelos militares indonésios e pelas milícias por eles armadas e protegidas em Portugal uma onda de solidariedade para com Timor varreu o país e a luta que tivemos de fazer o que eu queria ter para cá era de procurar que além do apoio que sempre tivemos do secretário-geral de Kofi Annan ter também algum apoio por parte das grandes potências e só foi possível quando o Richard Goldberg assumiu as funções de representante permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas aí a doutora-mesórdia teve enorme influência em também mostrar porque era preciso intervir de imediato e os países entenderam-se que era necessário constituir a força para estabilizar a situação em Timor-Reste a ONU merecia também um prémio há um prémio Nobel sim mas acho que é um prémio que as Nações Unidas mereceriam foi por todo o mundo se desperdou um empenho tão grande por Timor que eu creio que não haverá nenhum país do mundo que deva tanto à comunidade internacional. Com o desenvolvimento da democracia na Indonésia e com a reconciliação nacional então conseguida em Timor-Leste, é finalmente proclamada a independência, a 20 de maio de 2002. Na noite de 19 para 20 de maio, em Tacitolo, a olhar para a bancada principal, penso duas coisas. A primeira é exatamente porque entre os que estão lá como convidados está um jovem que se chama Rui Marques, ao olhar para ele pensei como é possível que 10 anos depois aquele jovem está na tribuna de honra a assistir à proclamação da independência do país cujos filhos ele queria homenagear por terem sido mortos pela potência ocupante. E o segundo olhar é o olhar para os outros, digamos, em termos de hierarquia, ainda mais importantes. É que, naquele momento, ali, perante o povo timorense, e também, uma vez mais, perante o olhar do mundo, nós olhamos e vemos que coisa extraordinária, a senhora Sokarno Putri, que é presidente da Indonésia. E vemos, ao seu lado, o senhor Jorge Sampaio, que é presidente da República de Portugal. E vemos um senhor Kofi Annan. E vemos um senhor que é o primeiro-ministro da Austrália, que era um país fiel aliado da Indonésia, neste caso concreto, desta política externa. Mas devia falar também num antigo presidente cujo peso é extraordinário neste contexto, que é Bill Clinton. Tinha deixado há pouco a presidência norte-americana e está ali a dar o apoio dos Estados Unidos, da América, ao nascimento daquela nação. E está ali também um senhor de barbas, meia-idade, que ainda há pouco tempo estava preso na prisão de Sipinane. E ele agora, esse caral, a Xanana, a Cusmão, ia ser o primeiro-presidente daquela República, aquele novo país. Quer dizer que o sonho, a utopia daqueles jovens, dez anos depois, transformava-se concretamente na proclamação da independência do primeiro país no século XXI. Terminada a luta, criou-se a Comissão Acolhimento, Verdade e Reconciliação, com o intuito de apurar as violações dos direitos humanos durante a ocupação indonésia e de pacificar o país, bem como a Comissão da Verdade e Amizade com a Indonésia, para apuramento dos factos ocorridos antes e depois do referendo. No Museu da Resistência Timorense, no centro de Dili, os visitantes tomam contacto com os tempos da ocupação indonésia, das atrocidades cometidas, da luta de guerrilha. Atualmente, Dili é uma cidade reconstruída. e é uma cidade com uma nova vida, com muita gente e muitas organizações empenhadas em assegurar um futuro promissor para os jovens timorenses. nos lugares de encontro da população, nomeadamente nos locais de culto, o momento é de uma grande esperança. A sociedade timorense está consciente da importância de uma paz definitiva. Novos desafios e novas responsabilidades são exigidos aos timorenses. se antes milhares, centenas de milhares morreram. os guerrilheiros deram a vida para este país. O vosso melhor apoio agora é alertar-nos a não colocar os nossos interesses individuais de grupos acima dos interesses deste país. 20 anos após a ousada viagem do Lusitânia Expresso, Timor-Leste atribuiu a um novo navio-patrulha o nome Lusitânia. Herdeiro da memória do Lusitânia Expresso, o Lusitânia navega rumo ao futuro com confiança. Tchau! Legenda Adriana Zanotto